Chegamos ao dia 23, intuir e ouvir, intuir e seguir, sempre. Dia favorável para todos os signos, a lua em Libra, em bom aspecto com sol e Mercúrio em Aquário, facilita reuniões, atividades em grupos e parcerias. Faça os caldapés de folhas de maracujá para ativar o seu magnetismo. Na numerologia temos o 4, que gera organização, busca pela perfeição e pelo trabalho. A cor indicada é azul, o aroma é hortelã. Hoje do dia é o 18, que é o caliel, Deus pronto a ouvir. Hora favorável do dia, das 5h40 às 6h. O salmo é 7h. O cristal é turquesa, o banho de hoje é camomila. Profissão do dia, hoje não tem. Santo do dia, São Henrique de Suso, curiosidade. Se lembração da leia deusa Ator, para quem segue a cultura do antigo Egito. Ótima energia para pedidos de fertilidade. Número da sorte, o 10. Coloque um quartzo rosa no seu quarto para atrair estima e equilíbrio. Estima, autoestima, né? Decreto. Eu sou a voz da minha intuição. Ouvir, ouvir e ouvir. Beijinho! Tchau, tchau!